o salve rapaziada beleza corvo aqui na voz sejam muito bem-vindos a mais um vídeo esse é um videozinho simples jogando com aleatórios tá e para começar o vídeo eu vou estar falando do andrade o andrade ele faz compras vendas de contas intermédio se você está interessado em comprar uma conta e não leva a golpe pode falar com andrade que ele vai fazer seu intermédio certinho vale passar tudo conforme é tá a minha conta inclusive eu comprei com andrade foi bem barato tem arma mítica tem conta simples tem conta completa tem conta mais cara você pode ficar à vontade de ir lá falar com ele pelo instagram ou pelo contato dele tá fique com o vídeo deixa o likezinho se inscreve no canal e vamos lá e aí e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?